Música 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 Pode levar ela pra Pider, que ela que a gente fizer, mano Música 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 Vou te acreditar, além de ser O que não te quero é que eu te quero Ainda mais, sem até imaginar Não sei o que Teus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Desses seus beijos, meu doido Vai ser feliz, a noite vai virar Pra mim te verá Eu, eu e te amo você morar Vem pra fazer tudo, eu venho a mim quiser Vem pra ver a cena, eu vencer Vivo com você, vivo com vocês Vem pra passeio, meu doido A 10 na 10, meu nome de rua E a cabeça e os pés Não precisa isso acontecer Vivo com você, vivo com você Segundo você, deixa lá você um dia que quiser Será bem, será eu vencer, fico com você, fico com você Você não faz o meu teu camisa, três, o teu ventinho, eu me pareço, três Antes de isso acontecer, fico com você, fico com você Sem dia é sincero, mas não te amo, é que eu te amo Vamos voar, não te acreditar Sem dia é sincero, mas não te amo, é que eu te amo Vamos voar, não vai acreditar, não sei medir Meus olhos dizem mais que minha boca, meu beijo que não tem saída É que meu beijo veio louca, nossa querida Amor que vai durar, na toda vida Você parou de você, mulher, cada vez um dia me quiser E na mega cena eu vencer, fico com você Se não faz o meu teu camisa, três, o teu ventinho, eu me pareço, três Antes de isso acontecer, fico com você, fico com você Quando você parou de você, mulher, cada vez um dia me quiser Se me cantei na cena, eu vencer, fico com você, fico com você Se eu não sou isso, eu só conquistarei Da cabeça aos pés Eu não sei se Fico com você, fico com você Valeu Valeu o que? Valeu, cerveja Ai, Gabriel, tá ensaiando, hein, Gabriel